Oi gente, tudo bom? Aqui quem tá falando é a Senseiane Campos. Sou terceiro dano, professora da Escola de Judô Keiko Fukuda, filiada da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. E estou aqui hoje pra passar um exercício pra vocês fazerem em casa. A nossa aula de hoje vai ter como base o Saem Com Meu Azar. Então pra gente treinar as imobilizações, não deixar o nosso corpo esquecer da movimentação e além disso, ser um exercício físico bacana pra gente fazer aí dentro de casa. Então preste atenção, que eu vou passar agora qual o material que a gente vai precisar pra fazer essa aula. Pra fazer essa imobilizações, nós vamos precisar de um bonequinho de treino aí, um amigo, um companheiro, que vai ser o nosso UQ. Pra esse UQ, nós vamos precisar de um barri, tá? Um barri, pode ser o seu outro judogi. E um travesseiro ou um rolinho feito com um edredom, uma toalha, alguma coisa mais usada pra dar um corpo aí pra o seu boneco. E aí é bem fácil de construir. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Estende aqui. Abre aí. Coloca o travesseiro ou dentro. E aí você deixar um pouquinho agora pra ver aqui com essa cabeça. Pede aqui, normal. Aqui. Tem uma parte que vai dar na parte normalmente. Aqui também. Prontinho. Meu amigo já está pronto aqui pra fazer um treino de um saque meu azar comigo. Todas as atividades que nós vamos fazer, nós vamos repetir quatro vezes. Então eu vou passar uma sequência aqui. Depois de dar a fazer na sua casa aí, repetindo quatro vezes o que eu fizer. A primeira rodada é o seguinte. Eu tenho que dar um salto desse lado. Fazer um com a posição de imobilização. Pular por cima do meu bonequinho. Fazer um salto do outro lado. E fazer outra imobilização do lado oposto. Então eu tô aqui. Toquei a mão no chão. Saltei. Abaixo. Faço uma posição de qualquer imobilização. Por exemplo aqui, ó. Que é sagatame. Abracei, dominei. Faço o movimento técnico certinho. Segurei. Levanto. Salto. Salto novamente. E faço a mesma imobilização. Pode ser só que do lado oposto. Então eu vou lá e repito. O que é sagatame aqui. Segundo exercício. Vou fazer a prancha alternada, tocando no ombro. Cinco vezes aqui. Faço uma posição de imobilização. Passo pro outro lado. Faço cinco do outro lado. E faço outra posição. Lembrando que tudo, eu sempre tenho que fazer quatro vezes. Então parei aqui. Hit. Ni. San. Chi. Go. Fiz a posição. Vou aqui no meu boneco. Posso fazer qualquer posição de possar com o meu azar. Vou fazer, por exemplo, tatei shiogatana. Fiz a montada. Dominei. Segurei. Ok. Passo pro lado de cá. Postura. Hit. Ni. San. Chi. Go. Opa, tá deixando o cartão, né? Montei. Passo do outro lado. Pra finalizar, a última sequência. Abdominal mais o saio com o meu azar. Faço o abdominal desse lado. Passo pro outro lado. Passo o abdominal novamente. E sempre finalizando com uma posição de o saio com o meu azar. Então, deitei aqui. Vou fazer o abdominal simples, tá? Deitei. Toquei no joelho. Deitei de novo. Toquei no joelho. Duas vezes, tá bom? Sentei. Já tô aqui na posição. Faço uma posição de o saio com o meu. Posso fazer o yoko? Posso. Dá pertinho aqui. Use o espaço que você tem. Ó. Abraicei. Dominei aqui. Fiz a posição parecida. Tá? Passo pro próximo lado. Fiz lá a abdominal. Toquei, deitei. Toquei de novo. Faço a mesma posição de o saio com o meu. Dominei. Dominei na faixa. E finalizando com o saio com o meu azar. Então é isso, pessoal. Vamos nos movimentar. Vamos suar mesmo aí. Fazendo posições e exercícios do judô. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.